Fala galera, estamos em mais um Curiosidades do Patins Street Que merda, hein? Irmãos Gonçalves, é isso mesmo, se não bastasse um Gonçalves, são dois O Rafinha soltou esse vídeo no Instagram dele andando com o irmão dele Rafael Gonçalves que estava machucado e agora está de volta Olha pra essa manobra, sweat stance pra blind back slide pra sweat stance É de bugar a mente E se você está pensando que o cara não erra, que o cara não cai, olha isso Leonardo Silva, sempre representando muito bem o Nordeste e todo o seu rolê de puro street Olha pra esse sweat stance negativo e pra 360 sol Insano O cara mais conhecido dos mais conhecidos aqui no Patins Street Vini Augusto começou o ano com o pé direito Dando um rolê muito style na Praça das Pedras em Guarulhos E olha a manobra que não pode faltar no rolê do Vini Top Soul pra Hurricane Top Soul Pode pôr o selo Fábio Enes Blade da Tequila Fernando Almeida produziu um Blade muito style no seu canal do Youtube Juntamente com Murilo e com Japa Cada letra que a pessoa pegava uma dose de tequila Foi loucura! Lembrando, se beber não patine! E pra fechar mais um Curiosidades do Patins Street O vídeo clássico de hoje fica com Felipe Zambardino Profile Mete a Mala Vol. 1 Lembrando que todos os conteúdos desse Curiosidades do Patins Street Vídeos do Instagram ou do Youtube Os links estão na descrição deste vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha que é muito importante E compartilhe para os amigos E se inscrever no canal pra não perder mais nenhum vídeo Até a próxima galera! Transcrição e Legendas por Quintal Olha tudo em conta E explora, e não vai teantagirem Temvido em ajuda Bişada Minha Ao En�ua divulga